Olá meus irmãos, aqui tá frio viu, frio demais, eu tô aqui com um cobertor aqui, no pescoço aqui ó, o céu chega a estar branco ó, tudo frio, aqui em Goiânia tá fazendo frio viu, hoje tá dando 8 graus, 8 graus aqui em Goiás, levantei agora, olha a situação minha aí, ó tô só com o dedo aqui lá de fora, tá fazendo frio viu, frio pra quebrar, quebrar dente, frio pra, frio pra poder, é, quebrar osso, você já viu que frio que dá pra quebrar osso, rapaz do céu, você dorme de noite, se brulha, mas não, nada adianta, é, cobertor pra essa ideia é fraca ainda, pra, pro frio, você bota dois cobertor e o frio, é, esfria os dois cobertor e chega em você ainda, é, é, é frio pra quebrar osso, aqui no Goiás meu filho, tá gelado viu, tava conhecendo com os amigos meus em Brasília, disse que lá tá dando 3 graus, 3, 4, 5 graus, lá em Brasília, em São Paulo parece que tá 3 graus, 4 graus, Rio Grande do Sul tá dando 0 graus lá, é, frio demais galera, Deus o livre, então tá aí meus amigos, fica com Deus, um abraço,